Gente, hoje eu comprei vários jogos e o primeiro deles foi I.M. Setsuna versão digital, estou dizendo também comprei versão física, mas vai demorar a chegar e comprei meu primeiro jogo digital de hoje foi I.M. Setsuna o que me atraiu nesse jogo foi o fato de ser um RPG moderno no estilo clássico isso que me atraiu nesse jogo vamos lá fazer a compra o que me atraiu foi isso, um RPG moderno no estilo clássico não vejo a hora de jogar, já agendei na minha lista vamos lá seguir para o caixa escolher o cartão pagamento aceitar e continuar a I.M. Setsuna pronto baixar o jogo ó A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL